Olha, uma novidade de um outro caso, é que recebeu alta do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Laje de Siqueira, o UGOL, a garota de 5 anos, que foi baleada pelo policial militar Rafael Martins Mendonça. O homem é suspeito de matar a mãe da menina, Elaine Barbosa, que era sua esposa, e também a enteada Agatha Maria, de 3 anos. O crime aconteceu no último fim de semana em Rio Verde. Segundo o UGOL, a família da menina pediu alta por motivos pessoais. O hospital disse ainda que a garota foi encaminhada à enfermaria após exames e não precisou passar por cirurgia. Segundo a Polícia Civil, a menina foi baleada em três locais, nas costas, virilha, pernas e também nas nádegas.